Estamos de volta com Falando Nisso, hoje terça-feira, tirando as nossas dúvidas sobre o atraso na entrega do imóvel. Você comprou um apartamento e o troço não foi entregue. Como é que você faz? Estamos recebendo a doutora Virginia Machado, advogado, tirando todas as nossas dúvidas e tem dúvida com o pessoal de casa. Pedro Mariana. Boa tarde, doutora Virginia. O meu nome é Cleide. Eu gostaria de saber quanto tempo eu tenho que suportar mais, passando-se um ano já que a chave não foi entregue. E quando eu posso entrar com um processo, com a empresa. Obrigada. Um ano, minha linda. Não deixou o nome, mas um ano. É Cleide, né? Cleide, perdão. 180 dias, passou. Passou, ó. Cleide, você já deveria ter buscado todos os seus direitos na esfera do judiciário. Porque quanto mais tempo você leva, né, para buscar os seus direitos, mais a construtora, a incorporadora se locupleta desse prejuízo que você está tendo em seu favor. Então é o seguinte, busque rápido os seus direitos, corre atrás mesmo, né, Solange? Porque não pode mais deixar, além do prazo de carência, um ano, meu Deus. Pode congelar o valor? Tipo assim, a pessoa... Só o judiciário. Ela está pagando, mas aí, de repente, pode entrar e falar assim, ó, eu só paro, continuo pagando a hora que me entregar. Não, porque aí a construtora, a incorporadora vai dizer o seguinte, você é inadimplente, então eu vou rescindir o seu contrato com juros, multa, correção monetária, com todo o dinheiro que você já me pagou. Gente do céu. Entendeu? Então não pode assim, agir da própria cabeça, né, fazer justiça com as próprias mãos, não vai dar certo. Busque o judiciário, aí se o judiciário... Determinar. Determinar através de uma medida liminar, que você ficou congelado o saldo devedor, que você não tem que pagar mais nada até que o imóvel lhe seja entregue, ou estipular uma multa para a construtora, te pagar em seu favor até que o imóvel seja entregue, tudo isso é possível de estar sendo pleiteado. Então, de repente, entra a Fofa com... vai na justiça, porque de repente você tem até um dinheiro para receber da construtora. Pedro Mariano, meto o pau no Ligue Bande. Boa tarde. Eu comprei um apartamento na zona norte de São José dos Campos, que era para ter sido entregue em dezembro de 2009, porém até hoje não foi entregue. A construtora confirmou a entrega para julho de 2012. Eu gostaria de saber quais os meus direitos referentes à multa, em questão de valores, e em questão visita, que eles não estão autorizando fazer visita, não, empreendimento. Obrigado. Como não? Se é seu? Você comprou, é seu? Isso pode? É, mas isso acontece mesmo. Mas pode? Não, não, é indivíduo, né? A gente sabe que a construtora evita que as pessoas fiscalizem como a obra está sendo construída, o material que está sendo utilizado, né? Gente, mas isso é errado. Às vezes é um engenheiro, né? O adquirente é um engenheiro e ele tem capacidade de fiscalização ali no ato. O que é ótimo. O que é ótimo, só que para a incorporadora não. Então, nós temos que ter esse cuidado, primeiro, de verificar a idoneidade, né, do empreendimento, da construtora, do empreendedor, porque realmente a gente acaba caindo nisso. O que ele faz? Essa situação, não. No 2009? Pode pedir lucros cessantes, ou seja, o que razoavelmente você deixou de ganhar durante todo esse período, tá? Ele poderia estar ganhando, no mínimo, uma locação desse imóvel a seu favor. Pode estar pleiteando, de repente, a rescisão do contrato com a devolução de tudo que pagou e mais uma indenização, né, danos morais, por danos materiais. Então, assim, o judiciário está aberto. Nós temos o princípio da inércia. O judiciário é inércio, ele fica quietinho ali. A gente precisa cutucar. Precisa cutucar, precisa que o jurisdicionado, né, o cidadão vá até o judiciário e busque os seus direitos. E aí o juiz vai estar determinado por isso. E aí, realmente, é até legal buscar mesmo o direito. O prédio pode ter 500 apartamentos. Se um buscar o direito, a imagem da construtora já não vai ficar tão limpa quando não era antes, né? Então, é legal para fazer um alerta, não é? Isso é importante. Você tocou agora num ponto chato, Solange. Foi sem querer. Não, mas é que você é uma mulher inteligente, é isso mesmo, tem que passar isso, né, para todos os seus telespectadores. Porque o que acontece é o seguinte, as pessoas acabam ficando isoladas, elas reclamam muito e fazem muito pouco. Não é verdade? O brasileiro é muito isso, né? Ele reclama, reclama, reclama. Na hora de buscar efetivamente o seu direito, ele fica quieto. Não. Se não tem dinheiro para pagar advogado, busque a procuradoria do Estado, vai ter aí advogado de graça, desde que preencha os requisitos. Mas busque, porque o judiciário, quanto mais processos contra uma empresa, que não é muito idônea, existirem... Melhor para ele, né? Não, vai ser melhor para a empresa. Vai ser melhor para a empresa e melhor para a comunidade, para toda a sociedade, porque nós vamos ter ali uma forma de estar verificando números, sabe, estatística. E reclame no Procon, reclame nos sites, existem inúmeros sites na internet que falam sobre esse mesmo problema. Se inscreva, põe a boca no trombone e busque o seu direito. E busque a palavra. Ah, eu comprei um celular... Lembra que eu falei para vocês que eu tinha comprado um celular pela internet? E não recebi, veio com defeito, eu devolvi, não me devolveram dinheiro nem nada, eu fui no Procon, recebi o dinheiro em dobro. E é assim? Fui lá e meti mesmo, em dobro. Um espetáculo, Pedro Mariano. Tem mais ligação, vamos lá. O meu nome é Edson, eu gostaria de saber, se houver atraso na entrega do imóvel, eu posso mover uma ação contra a construtora? Pode e deve, né? Não é ligação, é da rua. É o que a gente falou. Pode e deve. Deve. Deve, realmente. E quando essa compra, por exemplo, não for da construtora? Vamos supor que eu comprei o apartamento de uma pessoa física, de alguém, particular para particular. Tá. E aí a pessoa fala assim, ok, eu vou te entregar. O imóvel já está pronto, tinha alguém morando, alguma coisa assim. Ah, o fulano vai sair no dia tal, ou eu vou sair no dia tal, você pode entrar. E não sai. E não sai. Ah, tem que ver como é que foi feito o contrato, espero que tenha um bom advogado. É mesmo? É. Por quê? Porque tudo depende, por exemplo, eu posso comprar um imóvel para investimento no setor imobiliário, independente dele estar sendo ocupado ou não. Ou, por exemplo, às vezes as pessoas compram imóveis de leilões. Pessoas que fizeram financiamento com os agentes financeiros, não pagaram, o agente financeiro foi lá, retomou o imóvel, mas a pessoa continuou morando lá. E coloca esse imóvel em leilões, eles chamam de concorrência pública, através do sistema de licitação, por exemplo. Principalmente quando é o órgão público, né, o agente financeiro. E aí a pessoa vai lá e compra, mas ela já sabe, no edital do leilão já está dizendo que está ocupado o imóvel. Ela vai ter que mover uma ação reivindicatória, ou de reintegração na posse, ou de emissão na posse. É ela que vai tirar a pessoa que está lá, essa família. Vai prestar atenção, então. Tem estômago também, né? Tem, né? Tem, né? Tem, prestar atenção também. A gente vai fazer mais uma paradinha, rapidinho aqui no Falando Nisso. Daqui a pouquinho a gente volta com o Juninho da Rádio Nativa, dando prêmios para você. Muito mais bate-papo com a doutora Virginia sobre compra do imóvel. Tem banho de cidade, segunda edição, tem tanta coisa e tem você. E tem beijo e abraço também. Oi, eu queria mandar um beijo para minha amiga Delis, mamãe e papai. Beijo.